Câmbio, Exu! Fala, Mageté! Fala! Isso! Vamos assim! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Grande Rio! Lá no Ieixo, lá no Ieixo Sete chaves na mão certa, porta aberta pra entrar Lá no Ieixo, lá no Ieixo Sete chaves na mão certa, Grande Rio e Sarabá O dono da rua quem é? Fala, Mageté! Miga fogo no pavio Vamos girar ou não dará, ele é para a barbão do levar É Grande Rio! É Grande Rio! Lá no Ieixo, a luva e a água de nenê Poeira, feitiço e reza de toda segunda-feira E paquetá, bolobê, zumbi Quem oferta ele é bom, fortalece o seu axé Salve o vento da cabaça, no mercado de fé Salve o rei da cruziada, seu tranca-lua Quem comanda minha estrada, no farão da lua Dos malandros e navalhas, de rainhas e vadilhas Dos maracos e cigarras, que desarmam a badia Repete aí, repete aí! Salve o rei da cruziada, seu tranca-lua Quem comanda minha estrada, no farão da lua Dos malandros e navalhas, de rainhas e vadilhas Dos maracos e cigarras, que desarmam a badia Falta o asfalto, reflete o dano O trato ali no desejo mudando Na gira do novo Exu se mascara Quem na Deus já é, vive ser humano Lá vem ele, descalço de capa e cartola Ensinando que a gente não aprende na escola Lá vem ele, descalço de capa e cartola Ensinando que a gente não aprende na escola O meu amor sou eu e ela, com pedras de todo graus Todo lixo, sem tinela, o princípio e o final Esse é o moço que desafiou meus guias O chapéu que une o samba, a resposta de cachimbra Laloieixo, Laloieixo Laloieixo, sete chaves na manceta Porta aberta pra entrar Laloieixo, vai subir Laloieixo, sete chaves na manceta O dono da rua, o dono da rua, o dono da rua, quem é? Fala, majeté, pinga fogo no pavio Pocos de labonambara, ele é para a marmão do edad É grande rio, é grande rio Laloieixo, a lupa e a margem de poeira Laloieixo, feitiço e reza de toda segunda-feira Que bagueta, rolobe é zumbi Quem na oferta ele é bom Fortalece o seu axé Salve o reino da cabaça Salve o reino da encruzilhada Seu branca rua Quem comanda a bichada No farão da rua Os malandros e navalhas De rainhas e vadilhas Nos paráfros e cigarras Que desarmam a batilhas Salve o reino da encruzilhada Seu branca rua Quem comanda a minha estrada No farão da rua Os malandros e navalhas De rainhas e vadilhas Nos paráfros e cigarras Que desarmam a batilha Que beleza O palco mais alto Reflete rodada O trago ali O desejo mudando Mas gira do povo Exu se mascara Quem na deus já é Vive ser humano Lá vem ele Descalço de capa e cartola Ensinando que a gente Não aprende na escola Lá vem ele Descalço de capa e cartola Ensinando que a gente Não aprende na escola O lado sou eu e ela Profeta de todo o caos Solto o lixo Sentem ela O princípio e o final Esse é o moço Esse é o moço Que desafiou meus guias O chapéu que o lusama A resposta de caixinha Lá no ixo Lá no ixo Lá no ixo Sete chaves na mão certa Porta aberta Lá no ixo Lá no ixo Lá no ixo Sete chaves na mão certa Grande rio O bom da rua quem é? Oi, fala a margem até Que tá fogo no pavio Vamos girar ou não, não, não É para a marmão, não, não, não É grande riso A lua e a margem, não, 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 não E a lua e a margem, não, 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 não E a lua e a margem, não, 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 não E pra quebrar, o robô é zumbi Quem não oferta ele é bom Fortalece o seu acervo Só por dentro da cabaça No mercado de ser Salve o rei da encruzilhada Seu branca-lua Quem comanda a mistrada no prato Salve os malandros e avalhas De rainhas e vadilhas Os maracos ensinavam Que desarmam a partilha Salve o rei da encruzilhada Seu branca-lua Quem comanda a mistrada no prato Salve os malandros e avalhas De rainhas e vadilhas Dos maracos e cigarras Que desarmam a magia Isso! Falta o rei da encruzilhada Deus calma pra mim O trato ali no desejo mudar E Leonardo Mora Imagina no novo Exus e mascara Reina Deus Jalé Filho e ser humano Lá vem ele Descanso de capa e cartola Ensinando que a gente Não aprende na escola Alô Tiago Montel Lá vem ele Descanso de capa e cartola Ensinando que a gente Não aprende na escola O malandro sou eu e ela Com a fé pra este todo caos Quanto lixo sente nela O princípio e o final Esse é o poço que desafiou meus guias O chapéu que o de um samba É só de cartilha Lá noieixo Lá noieixo Lá noieixo Sete chaves na mão certa Porta aberta vai entrar Lá noieixo Lá noieixo Lá noieixo É isso que beleza